O fim de semana foi de homenagem a uma das vozes mais importantes da música popular brasileira no festival Ficar em Ana da Canção de Araras. O repórter Rafael Turati acompanhou o evento. Vamos conferir. Vários músicos se apresentaram por todos os cantos da cidade. A ideia foi resgatar a essência da música raiz. Para nós é um grande prazer e uma grande satisfação também estar participando disso daí. A gente está registrando o momento e não deixando morrer de certa forma essa imagem histórica que foi a Anhana, uma mulher muito guerreira que já era difícil naquela época trazer a música para a sertaneja, para a história. E ela fez isso e sendo ararense a gente fica muito grato por isso. Com muita música caipira, a orquestra de violeiros comandou o show na Praça do Céu, na Zona Leste. Dificilmente você encontra uma voz comandanhana. Então para nós é muito importante agora prestar sua homenagem. É muito graficante estar aqui e ver a orquestra trocando aí. A música raiz é muito bom. Eu gosto de sertanejo raiz. Acho isso muito legal, é um patrimônio da nossa cidade. A orquestra contagiou e emocionou o público. Uma homenagem tanto, né? E a gente tem que prestigiar mesmo, né? Sendo daqui da cidade de Araras, a gente tem que prestigiar, sim. É uma grande honra, né? Para a cidade. Nossa, eu adoro. É, eu sou a música sertaneja. Eu gosto. Eu gosto muito. Teu de música sertaneja, a música caipira é comigo. Eu amo de paixão. É, eu sou a música sertaneja, a música sertaneja, a música sertaneja. É, eu sou a música sertaneja, 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 a música sertaneja.